Fala pessoal, tô de volta. Acabei de ganhar 12 dólares na Coinbase. Isso mesmo, 12 dólares na Coinbase. E eu vou mostrar pra você como que você pode ganhar também. A Coinbase, ela tá distribuindo dinheiro pras pessoas que fazem ali um rápido treinamento sobre as criptomoedas que elas estão divulgando. E aí você cumprindo aquele treinamento, você ganha o valor que elas oferecem. Vamos aqui pra tela do celular que eu vou mostrar pra você como funciona, tá bom? Bom pessoal, já vou mostrar pra vocês aqui o meu saldo na Coinbase. Vocês podem ver que eu tenho 10 dólares e 62 cents, um pouquinho meus ativos. Vocês podem ver aqui que esses 10 dólares estão em VET, né? Em VeChain. Que dá aí mais ou menos 468,60 VeChains. E como é que eu ganhei isso aqui? Bom, eu fiz umas tarefas, pessoal. Deixa eu ver se dá pra achar aqui as tarefas que eu fiz pra vocês verem. Vocês podem ver que eu enviei Vietchain aqui também pra completar a tarefa. Deixa eu ver se vai aparecer o bannerzinho aqui de ganhar. Aqui, ó. Ganho 12 VET aprendendo sobre Vietchain. Foi essa tarefa que eu fiz. E vocês podem ver que ela está completa. E o que são essas tarefas? Você vai responder alguns questionários sobre a moeda, né? Na verdade, você vai ler primeiro sobre essa moeda. E aí no final de cada tarefa vai vir um questionário. Você tem que responder esse questionário de uma pergunta apenas. Respondeu, você já ganhou ali uma quantidade em dólar. E você vai pra seguinte. E na última, ele vai pedir pra você baixar a carteira. E estar transferindo o valor que você ganhou aqui na Coinbase pra aquela carteira. E aí a Coinbase vai te pagar em 10 dólares aqui. Eu vou até aqui agora na minha conta... A minha carteira, né? Na Vietchain Wallet. Pra vocês darem uma olhada. O nome dela é VWord. Vou abrir aqui. E aqui está o meu saldo. 93 VETs. Que eu enviei pra cá pra completar a terceira parte da tarefa. E é bem fácil você ganhar. Você vai ter ali a sua primeira tarefa. Vai ler e vai responder. Beleza. Aí você vai pra segunda. Vai ler e vai responder. Beleza. Aí na terceira parte, você vai baixar a carteira. Enviar o saldo pra lá, etc. E pronto. Vai ganhar os 10 dólares. Vamos ver aqui uma tarefa que tenha. Pra gente poder fazer nesse vídeo aqui. Ó. Tem aqui a GRT. Tem a Nier. Tem aqui... Deixa eu ver se vai ter mais alguma. Ganhar até 30 dólares nas WalletCast. Cara, tem muita coisa aqui pra poder ganhar dinheiro, hein? 30 dólares? Depois eu vou fazer isso daqui. Depois eu vou ver se eu consigo fazer ela. Caraca. Vamos fazer essa aqui da... É pouquinho, mas vamos fazer. Vamos fazer essa aqui da GRT. Da The Graph. A gente clica em iniciar. Vai estar em inglês, tá bom? A David Chen estava em português, graças a Deus. Mas a gente pode ter uma noçãozinha. Vou clicar aqui em iniciar. Essas aqui são quatro aulas. Vamos lá. Está carregando. Beleza. Acerte o quiz. Decentralized protocols. Provide. Relay band neutral. Tá, tá, tá. Está passando aqui. Vamos clicar aqui. Acerte o quiz. Aquela lá. Aqueles slides que estavam passando. eram as informações que você precisa para responder essas perguntas aqui, tá bom? E aqui está a pergunta. O que é a informação indexada por The Graph? Se você não quiser voltar aqui para ler novamente, você pode vir aqui no Google. Eu faço isso. Estou aqui no Google pesquisando. Vocês não vão ver porque eu estou filmando a tela do celular somente. Mas eu vou pesquisar aqui. Aqui ele vai falar blockchain data. Vamos responder. Verificar a resposta. Está correto. Avançar. Ganhei aí um dólar. Vamos para a próxima. Aqui novamente vai passar as informações. Pode clicar aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Indexers. Best. Lowest price. Secure of network. Earn rewards. Process more data. Ok. Vamos para o quiz agora. O que você pode ganhar por delegar a GRT para os indexers? Vamos colocar essa pergunta aqui no Google. For the electing. Já está até... Já está até pronto aqui, pessoal. Vamos clicar aqui em GRT tokens, que é a resposta que apareceu para mim. Está correto. Ganhei mais um dólar. Então, vocês estão vendo aqui que está dando certo, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou completar isso aqui até o final. Tá bom? Como eu já falei para vocês. Você pode ler o slide lá e tentar responder depois. Você pode pesquisar a pergunta direto no Google. E aí você respondeu até o final. Vamos ver como é que a gente faz para ganhar. Finalizei aqui, pessoal. Ganhei mais um. Clica em continuar para ver se o saldo vai direto para a conta. Ou se eu vou ter que baixar alguma coisa. Talvez você goste também. Vamos ver aqui concluído. Vamos ver se o saldo já caiu lá. Prontinho. Nem precisou baixar a carteira. Só a Vicheng que precisou baixar a carteira. Mas eu já ganhei o saldo aqui de The Graph. 4 dólares em The Graph. 28 unidades. Tá bom? Tem a Danira que eu vou fazer também, com certeza, né? Tem a Danira aqui que eu vou fazer. E vocês podem estar baixando aí a Coinbase pelo link que está na descrição. Você vai estar me ajudando bastante. E é isso aí, pessoal. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar criptomoeda. Essa é a dica de hoje aí para vocês. Tá bom? Então, sempre fiquem atentos nessas tarefas aqui na Coinbase. Porque você pode estar ganhando dinheiro aí para a sua carteira. Valeu. Tchau, tchau. Se inscreve no canal. Deixa o like para me ajudar. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho